Oi gente, eu sou a Fernanda, sou a NST Consultante da NGFT, a NGFT da Exército Curitiba. Eu vou falar pra vocês agora nesse vídeo sobre sinergias que a gente tem dentro de NGFT e como que a gente pode trabalhar com elas e por que elas são importantes. Beleza. Primeiro de tudo, vamos clarificar o que são sinergias. Então a gente tem sinergias com áreas que vão trabalhar junto com a NGFT e que podem influenciar ou trazer algum benefício ao nosso processo. Então a gente tem corners, os nossos principais corners, né? A principal de todos é B2B, que vai abrir as nossas oportunidades. Mas a gente tem corners também com recursos, IPM, finanças e a gente vai falar um pouquinho sobre por que eles são importantes e como a gente pode usar eles. E, né? Eles são muito importantes porque eles garantem a melhor performance possível da área pensando aí em todos os pontos de vista possíveis, em todas as perspectivas. Beleza, então falando primeiro em B2B. Por que ter um corner com B2B? Primeiro de tudo, para garantir que os opens sejam alinhados com os subprodutos, focos e o supply que a gente recebe lá dos nossos entidades que a gente trabalha melhor abroad. Então das nossas cooperações, dos nossos top suppliers, para que nenhuma venda seja feita desalinhada, enfim, quebre expectativas para a empresa. Então, exatamente para garantir vendas alinhadas, tanto com relação aos nossos processos, mas também que eles setem expectativas com a empresa com relação ao trabalho que a ITT vai ter. Então, o que a gente é responsável por fazer, o que a gente não é, o que a gente vai fazer e o que a gente não pode fazer. Gestão de informação. Então, depois que o open é dado, a ITT começa a trabalhar e é importante que essa transição entre as duas áreas seja feita de uma forma que, enfim, não impacte a experiência do nosso partner e, enfim, a gente conseguir gerir essas informações de uma forma, de uma maneira legal. E, o primeiro, mais importante também, é que uma área depende da outra. Então, a gente, a ITT não funciona sem B2B ou não funciona sem o item de attraction e B2B também trabalha para nenhum propósito se a ITT não existisse. Então, é muito importante a gente ter essa noção e saber que a gente depende um do outro e por isso que a gente tem que trabalhar em conjunto. Tá, e daí pensando em timeline, como que as duas áreas interagem. No momento pré-open, entre aquilo que a gente já conversou um pouco, mas que é alinhamento de subproduto, B2B ter clareza de perfis nas cidades que a gente oferece, que a gente pode oferecer, noção de processo, de consideration, então, como que a gente faz, se a gente faz entrevista com a empresa, se a gente não faz, para eles usarem essas informações na hora da venda e também coisas básicas de legalização, para caso a empresa tenha alguma dúvida e eles possam sanar isso. E aí, o corner, ele entra tanto com o time de consideration quanto o time de pre-packs nesse momento. No momento do entry-open até o aproveito daquela vaga, é muito importante a gente usar essa sinergia para garantir a tradução das informações sobre a empresa, sobre job description, sobre responsáveis, para garantir que nada fique confuso e que isso não impacte a visão que o nosso corpo entende a gente. acompanhamento e facilitação do contato com a empresa, então, muitas vezes, essa comunicação fica centralizada no B2B ou, então, com alguém responsável por account-making naquela área e aí, eles podem fazer essa ponte com a gente entre consideration e a empresa até que o candidato seja selecionado. Depois disso, naquela parte ali entre o up-to-read e a realização do EP, existe aquele sistema de expectation saindo com o partner, então, ele vai realmente setar como que vai ser as experiências de receber o internalista, o que ele pode esperar, o que a gente vai fazer por ele, tudo isso e tudo mais. Alinhar first day, que também pode ser uma coisa de pre-packs, especialmente, junto com a parte de account-making na B2B. E também, os standards que são entregues para o parceiro. Então, tem ali os partner standards desse novo futuro da EESEC, e aí, eles precisam entregar isso também para a empresa antes mesmo da pessoa realizar. Entre o realize e o finish, existe o acompanhamento da experiência, então, principalmente, o time de perplex vai estar muito envolvido nisso, já que a gente vai estar acompanhando a experiência do trainee, que está muito conectado com a experiência da empresa, então, o time pode estar muito próximo nesse sentido. E também, a entrega dos partner standards, que são aquilo que eu já comentei, enfim, coisas que precisam ser entregues garantidas aí durante a experiência de realização mesmo. E depois do finish, existe um corner também, para que exista um reopen, então, seja uma experiência massa para a empresa, por causa que eu queira receber mais pessoas, e aí, o time tem que estar muito próximo nesse sentido, junto com o consideration, e também garantir uma closing, caso seja o caso, dessa experiência com a empresa, enfim, pegar feedbacks, showcasing, tudo isso. E aí, o corner pode entrar também, tanto com o consideration, quanto com o preface. Beleza. E aí, agora, pensando em PM, por que a gente tem esse corner com ele? Principalmente, suporte com relação à gestão do time, então, para vocês que são Tiels, isso é muito importante, está próximo com o PM, o PM é o grande guardião dos team standards dentro do escritório, então, eles podem estar ajudando muito com relação à gestão de time durante o semestre. então, entrega efetivamente de team standards, sistemas de incentivo, então, eu acho que isso é uma coisa que pode ser muito construída em corner, sistemas de incentivo mais voltados para a área, porque vocês precisam naquela timeline, enfim. E questão de pipeline também, então, é muito importante a gente garantir a continuidade das coisas, e o PM pode estar muito próximo, para garantir que os nossos membros vão estar motivados, e vão querer continuar na organização, e vão estar envolvidos com a gente em si, envolvidos com o produto, e o PM pode dar muito suporte para os gestores da área, com relação a isso, e como trabalhar a pipeline dentro de a gente. Beleza, e agora, pensando em timeline do semestre, como que esse corner, ele precisa acontecer mais fortemente, pensando na timeline lá de PM, do semestre. Então, na fase de building, ele entra muito na questão de construção do time, setar todos os individuais, tanto de desenvolvimento, como de metas com os membros, e para os membros novos também, garantir o onboarding, que é uma coisa muito essencial, garantir que eles sejam, né, tenham a emissão, tenham as inductions, e tenham a capacitação que eles precisam ter, para começar, e partir para a parte de performance, que aí entra, tanto que eu tenho no sistema de sentidos, que a gente começou, que pode garantir que o time vai estar performando, entregas dos team standards de performance, e também, e também, gestão de time, que é onde a coisa realmente começa a acontecer, e daí, trackings, working hours, as and flows, tudo isso. E na parte de closing, realmente um close de experiência, é garantir que a transição seja feita, que a informação seja perdida, e também, muito mais fortemente, é a questão de pipeline, next step na organização, de, enfim, que os membros estão finalizando a experiência, postulações, e tudo isso. É importante, então, ter touchpoints fecundes com o PM, para começar a subgestão, a experiência com o membro, e também, encontrar maneiras de usar o PM, como forma estratégica, então, estratégica, então, formular de estratégia junto, para impulsionar a performance do time. Esses touchpoints, eles não, né, eles têm que ser periódicos, então, eles podem ser criminais, ou mensais, depende muito da realidade, que você tem aí. E, por último, o corner com finanças, que aí, por que que ele existe? É, muito, por conta de investimentos para a área, então, o que que finanças pode agregar, com relação a dinheiro mesmo, caixa, é, o que que vocês podem tirar de finanças, para lá, não estar rejeitado, pensando em estratégias financeiras mesmo, e, envolvendo tanto a IT, como a B2B, acho que nesse sentido. É, e aí, para quem, trabalha com pagamento de bolsas, dos treines, pela IEDEC, isso é um corner que precisa muito existir, ali, com o time de Pertex, e a galera de finanças, para garantir que as empresas estão sendo cobradas, é, e que os treines estão sendo pagos, isso é muito, muito importante, principalmente, pensando aí, questão de cobrança de empresa, na meta financeira, então, toda a área, com a meta financeira, se você não tem muita clareza aí, de qual seria a sua, é legal, é, fazer esse corner, para você se informar, e saber o que você tem responsável por entregar, e uma coisa que é importante também, é a periodicidade, igual finanças, esses corners, eles podem, é, não é interessante que eles sejam só sob demanda, mas, também, que eles estão ali, uma certa frequência, que vocês respeitem isso, e aí, use recursos, muito de forma estratégica, então, né, investimentos, e capacitações externas, que vocês podem buscar, e usar a financeira, para ajudar com isso, em corner com o piano também, vamos tentar usar muitos recursos, para uma coisa que, realmente, alavante, e impulsione a área. E é isso, então, qualquer dúvida, é só falar comigo, se quiser conversar sobre alguns assuntos, que eu comentei brevemente aqui, estou à disposição, meu contato está indo na tela.